Peraí, o papai tá arrumando aqui meu braço, papai, arruma ali Bastidores, galera, bastidores Ai, caralho, ai, a gente tá fazendo cosquinha agora Vamos lá, 3, 2, 1 E aí, galera, sejam bem-vindos ao vlog do Lemelinha Eu sou o Lemelinha e esse é o meu vlog Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha passagem Só de ida, pra Portugal, eu sou do mundo Partiu Portugal, papai Partiu Portugal A gente não tem muita coisa O que é mais importante a gente tem Que é você, meu filho Essa viagem foi de muitas emoções Não dá pra parar de fumar desse jeito, né? Eles sempre me causam muitas emoções mesmo Tanto é que não compraram a minha passagem E a gente teve que improvisar e passar por baixo da grande Eles me ajudaram, mas foi difícil Se liga Nossa grande missão É salvar o socorro Isso aqui é o seguinte A gente não comprou passar de planelinha Vai entrar clandestinamente O jogo tá ali com ele, ó Que ele tá pra passar por baixo da grave É o seguinte Uma mensagem de positividade Tá difícil, mas eu vou sair dessa Vou puxar, vou puxar Dá a mão pra mim aqui Dá a mão pra mim, filho Puxa aqui, papai Puxa, vai É isso Boa, moleque Aê, caralho Aê, caralho Aê, caralho Já curtiu esse vídeo, aê? Ou tá só assistindo mesmo? Curtiu, aê? Compartilha, comenta, sei lá Fica ativo aí comigo, aê, caralho Volta pro vídeo, molecote É, Lemelinha, agora que a gente conseguiu passar por baixo da grade Entrou, entrou Agora é oficial Tô indo pra Europa Tchau, Lemelinha O seu, o seu, o seu Opa Já quer postar, né, Lemelinha? Já quer postar, vou lá É vídeo Tô trolando vocês, otários Otários É importante que as bagagens todas sejam identificadas Tô trolando a linha, olha o tamanho Ele tá nela, não? Não, ele tá ali, ó Então, eles cuidam muito bem de mim Eu vim nessa rola, espaciosa É brincadeira Na verdade, eu vim sozinho no banco E respeitando todas as leis de segurança do voo Porque eu sou moleque rica, tá ligado? E aí, Lemel, se liga Muito importante que você aperte bem O seu cinto de segurança, entendeu? Porque cinto de segurança Salva a vida Eu confesso que essa hora eu fiquei um pouco irritado Mas entendi, porque eu tava dormindo e meus pais me acordaram por causa da vista Mas na verdade isso me deixou mais ansioso e com vontade de fumar Meus papais me conhecem Primeira viagem dele de avião Ansioso aqui, não parava de reclamar, queria fumar no avião Aí, a última bagagem aí, ó Lembrinha? Maior que ele Quatro vezes o tamanho da criança É, nós chegamos em Portugal Eu deixei o meu papai aí carregando as minhas malas E logo fui encontrar a Chinês Ai, a Chinês, Chinês Eu vou falar pra vocês Mas é o nosso segredo, caralho Ela ainda vai aparecer muito aqui Mas ainda não Vamos pro vídeo, vai Chegamos aqui, é importante ter alguém local Acabou de chegar o Lemelinho É um querido É um querido Eu não paguei o pedágio, na verdade Porque eles não tinham dinheiro pra pagar E o sapatinho? Aqui é a rua de pedra, ó Difícil Você vai tropeçar E não pode cair Ai, caralho Depois de uma viagem tão louca dessa Finalmente em Portugal Amanhã é dia de rolê O foda é contar com os meus papais Que já fazem cagada Esse é meu pai fazendo o número 2 Um flagrante antes de dormir Já veio pra Portugal Já gostaria de conhecer a cidade aqui e tal Manda uma mensagem, curte o vídeo Que eu gostaria de falar com você Tá bom? Brincadeira Eu nem te conheço Eu não sou seu amigo também E eu vou fumar um cigarro Tchau Tchau